Olá, boa noite, sejam bem-vindos aqui ao Art Show. Hoje a nossa convidada aqui, ela é Isis Broken. Ela é mãe travesti, negra, nordestina e já ganhou mais de 25 prêmios, nacionais e internacionais. Então, a nossa convidada de hoje é a Isis Broken. Deixa eu procurar a Isis aqui pra gente começar o nosso bate-papo. Isis, vamos começar aqui a nossa conexão. Pra quem não conhece aqui ainda o Art Show, todas as terças e quintas-feiras estamos aqui a partir das nove e meia da noite pra falar sobre arte, cultura, entretenimento e muito mais. Então, deixa eu chamar a Isis porque ela já apareceu aqui. Olá... Estou aguardando aqui... Isis! Oi, como tá? Tudo bom, Rodrigo? Boa noite! Boa noite! Me diz uma coisa, atualmente você mora em São Paulo, né? Tô morando em São Paulo, tô morando em São Paulo. Ah, tá bom, então. Eu gostaria de começar com uma definição. Quem é Isis Broken? Quem é Isis Broken? Nem eu sei, viu? Eu acho que tem Isis Broken e tem Isis Fontes, né? Isis Fontes sou eu no meu dia a dia. Isis Broken, eu acho que ela é mais uma coisa artística, uma potência mais palpa, assim, sabe? Eu acho que... E as duas se fundem ali, de alguma forma, em algum momento, assim, sabe? Acho que tem momentos que eu tô mais suscetível, tem momentos que eu tô mais sensível, né? E aí eu acho que a Isis Fontes chega nesses momentos, assim. Tá. Me diz outra coisa aqui. Quem escolheu o teu nome artístico? Por que Broken? Ai, foi... Eu tinha uma amiga minha, assim. Isis sempre foi o nome que me acompanhou, Isis. Antes mesmo até da minha transição como travesti. Já me conheciam como Isis. Mas aí o Broken foi uma amiga minha, assim. Eu já tava louca. Eu tinha bebido alguns drinks, assim. E aí ela falou, Nossa, você tem que ter um sobrenome, assim, que bombe, né? E aí que onde você chega, você quebra tudo, assim. É Broken. E aí a gente ficou rindo disso. E aí eu fiquei, Isis Broken. É, faz sentido. E aí comecei a falar aí com a galera, assim, né? Dos meus amigos e tal. Adoraram. E ficou, Isis Broken. Foi bem antes também de pensar em ser artista. Foi bem assim. Eu separei algumas imagens aqui. Porque eu acho que todo o teu trabalho é muito artístico, né? E tem uma presença muito linda, assim, na fotografia. Em cada detalhe, cenário. Eu separei algumas imagens. Então, vamos falar de algumas imagens aqui, ó. Ah, tudo do clipe de Ararinha da Viola. Esse clipe, essa música é inspirada no meu avô, que era repentista e cordelista. E o nome artístico dele era Ararinha da Viola. E aí eu fiz essa homenagem aí no clipe. E aí eu queria trazer uma... Eu te falei com a maquiadora, que foi a Jason Poison. E aí a gente foi pensando nas maquiagens, né? Inclusive a maquiagem do manga. A gente pensou em uma maquiagem que a gente usasse lama, sabe? Que a gente usasse barro e tal. Depois a gente foi pensando na boneca também. Então, eu acho que foi um trabalho, assim, em conjunto. E aí eu fui dando o caminho, assim, os direcionamentos. E a gata executou, assim, muito bem a make, assim. É uma coisa que chama muita atenção, né? Nos clipes. Sim, é um mundo bem lúdico. E, assim, teve todo um equipamento. Uma produção com drone. Chegando na imagem no local. Foi nesse clipe que você gastou R$ 1.500? Foi. É muito louco. Porque toda vez que eu falo desse clipe, as pessoas me perguntam se eu gastei mais de R$ 20.000 com ele. Falei, gente, eu tinha R$ 1.500, assim. Era tudo que eu tinha. E aí eu lembro que eu falei pra minha produtora. Eu falei, eu quero fazer um clipe. Ela falou, tá, você tem quanto? Eu falei, eu tenho R$ 1.500. Ela falou, você tá louco. Você não vai fazer um clipe com R$ 1.500. Eu falei, eu quero um drone. Ela falou. Então, meu amor, assim, vai ter que, no mínimo, você ter que R$ 5.000 pra fazer esse clipe. E eu falei, não, a gente vai fazer com R$ 1.500. E aí foi assim. A gente foi chamando esses aliados ali pro rolê. E aí a gente foi chamando. E aí fui chamando uma diretora que eu conheci em uma premiação que eu ganhei. E ela tava concorrendo com outro clipe. E aí a gente falou bem assim, poxa, em algum momento a gente tem que fazer algo. E aí foi na pandemia. E foi à distância a direção dela. Ela tava no Rio e a gente gravando em Segipto. Então, foi bem interessante, assim, também sentir esse impacto da pandemia também na produção. E o conto também se enriqueceu, né? E, tipo assim, ter a possibilidade de ter ela como diretora. Mesmo que fosse à distância, assim. Mas foi bem difícil porque a gente gravava no Mangue, né? Sim. Assim, era difícil ligar, era difícil ter esse feedback dela, assim, o tempo inteiro. Demorou quanto tempo pra fazer esse clipe aí? Acho que quatro ou cinco dias. Se eu não me engano, acho que quatro dias. Você é sergipana, nordestina. Meu pai também era sergipano, né? Meu pai era sergipano, ó. Mas ele já não tá mais aqui. Então, eu sou da terrinha aí. O pai é... De onde? Você sabe? Meu pai era Simão Dias. Simão Dias. E minha mãe era de Maceió. E me diz uma coisa. Como que você se conheceu como uma mulher travesti? Na verdade, ele se descobriu, né? Eu acho que não teve uma descoberta. Eu acho que não teve uma descoberta. Eu acho que foi acontecendo, assim, né? Desde criança, eu sempre soube, assim, minha mãe... Quando eu disse à minha mãe, pô, eu acho que sou uma mulher trans, não sei, tô confusa. E fui ter essa conversa com minha mãe, assim... Ela falou, não, eu já sabia que você era uma mulher desde, sei lá, três anos, assim, dois, três anos. A gente já sabia disso, sabe? E é muito engraçado, porque, assim, meu pai tem... Quando ele tinha 18 anos, ele teve um filho, antes de conhecer minha mãe. Sim. E é um homem trans. E eu sou uma mulher trans. Interessante. Eu sou meu irmão. E aí eu tenho outro irmão, que é por parte de pai de mãe também. Sim. Ele é cis. Mas é um fato curioso, né? As pessoas falam, nossa, essas coisas só acontecem em novela, mas não acontecem na vida real. E como foi tua infância lá em Sergipe? Porque, assim, a gente conhece a questão... Porque, assim, nordestino tem aquela visão de ter que ser cabra macho. E como que você via essa visão? Porque, geralmente, tem um estereótipo que, muitas vezes, não é bem isso, né? Mas você sofreu algum preconceito lá por parte dos seus amigos, familiares? Ah, sim. Com certeza. Acho que a minha infância de qualquer criança trans ou bicha, né? Eu acho que é uma infância muito dura, né? Principalmente no quesito de identidade de gênero, né? Porque as pessoas forçam o tempo inteiro, né? Tipo assim, a gente fica... A gente se torna renegadores, né? Do gênero que a gente nasce, né? E que é imposto ao nascer. E aí, tanto mulheres trans quanto homens trans, né? Então, eu acho que existe um conflito aí nesse quesito, sabe? Mental das pessoas. Acho que as pessoas ficam presas nesse lugar. E aí, assim, a minha infância foi um pouco complicada, mas também não foi tão difícil. Porque, sei lá, com 11 anos eu já era uma pessoa trans assumida, assim. Então, foram acontecendo, assim, sabe? Foi um processo que foram acontecendo. E aí, depois, quando você... Quando você tá escondida, né? Naquilo, é um pouco mais complicado. Porque aí o bullying, ele vai naquele lugar. Mas aí, tipo assim, ah... Quando você... Todo mundo já se volta, já sabe. Seu mãe, seu pai, tipo assim. Foda-se, sabe? Tipo... E aí, tipo assim, essas palavras não reverberavam mais em mim, sabe? Então, eu acho que foi tudo um processo meu mesmo, assim. E do meu entorno, né? Também. Lógico que eu sofri... Continuei sofrendo, assim. Tinha gente que me batia na escola. Esses olés, assim, faz aderbo, né? Mas... E eu acho que também foi isso. Eu cursei história, né? E eu fui dar aula em escolas públicas. E eu acho que foi por isso que eu fui dar aula em escola pública. Porque eu queria que meus alunos LGBTs fossem abraçados, assim, sabe? E acabei abraçando, tipo, não só alunos LGBTs. Sim. E, infelizmente, foi pouco tempo. Porque aí, depois, eu fui pra carreira artística e começou a dar certas coisas. E aí, eu tive que sair da escola. Mas... Foi um momento, assim, muito bonito também, sabe? De reconexão também com a minha Isis da infância, assim, sabe? Sim. No seu clipe tem a influência do... Seria o quê? Da Umbanda ou do Candomblé? Então, eu sou uma bruxa cangaceira, né? Então, eu acho que eu trago essa bruxaria de Catimbó. Essa bruxaria cangaceira mesmo, né? A bruxaria no cangaço realmente existiu, né? Sim. Então, eu trago esses elementos, assim, da bruxaria, né? Do cangaço. A coragem, né? Que eles carregavam e tal. Então, é um... E aí, eu fui trazendo um pouco, assim, sabe? Do meu... Uma carranca. Uma carranca. Sim. E trazendo essas... Porque, na verdade, ali... Nessa... Nessa entrada aí do clipe, ela tá numa encruzilhada, né? E aí, ela tá fazendo uma magia pra invocar o Jaraguá. Que é aquele espírito que aparece com cabeça de cavalo na palma. E aí, ela vai trazer essa... Pra trazer essa entidade, ela traz ali uns... O que ela tem à mão. O que uma bruxa cangaceira tem à mão, né? Uma bruxa, ela vai sempre fazer. A magia, de acordo com o que ela tem. Então, acho que eu trago esses elementos, assim. Mas não é nenhuma religião em específico, não. É, eu digo... Até porque não... Até porque eu... Não é a minha intenção... É... Enfim. Trazer isso... É... Como algo... Que eu sou um bandista, né? Então, assim... Mas eu trago isso como uma verdade absoluta, né? Para as pessoas... Que eu acho que não... Que não... É... Não é justo, sabe? Eu acho que as pessoas têm o... O direito e a liberdade de... De professar a sua fé. Lógico que eu não trago, né? No meu discurso, no meu dia-a-dia, enfim. Não tenho como fugir de... 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 De Imanjá, de Oxum, Xangô, enfim. É... São coisas que eu carrego na minha essência, né? Eu conheço um pouquinho disso, porque minha mãe era mãe de santo, né? Ela... É... Ela era da Umbanda e depois foi para o Candomblé. Mas ela já partiu faz um tempo. As pessoas fazem o inverso. As pessoas entram no Candomblé e depois vão para a Umbanda. É... E aí eu compreendo um pouco a visão. Acho que é bem bonito, sim. Questão cultural. É... Porque... Na verdade, o que a gente busca é sempre uma espiritualidade, né? Tudo conecta a Deus. Acho que isso que é o... O fundamental aí. Inclusive, meu altar aqui atrás. Ah, o Imanjá ali. Um dos meus altares, na verdade. Sim, sim. Tem muita coisa ali em cima, porque não dá para ver agora. Mas a Imanjá é a maior. Sim. Tua família teve uma... Um cuidado um pouco com o Lampião, né? Nessa questão de... É, então. Meu... Meu bisavô foi coiteiro, né? Do Bando de Lampião. E aí o Bando de Lampião, ele andava muito ali na Alto Sertão Segipano. Então minha mãe... Nasce na capital da Alto Sertão Segipano. Então o Bando de Lampião sempre estava por ali. Né? Então eles deram um coito, assim. E é engraçado, né? Porque, assim... Muitas histórias, né? Que se criaram do Lampião e tal. Que ele chegava e fazia refém às pessoas, né? E não sei o quê. Era tudo... Isso tudo era armado, né? Era tudo... Porque as pessoas não podiam dizer Olha, eu dei abrigo ao Bando de Lampião. Eles vieram, eles me sequestraram. Então muita coisa do que aconteceu ali, né? Foi criado ali, né? Um mito. Até porque, por exemplo... Eles não tinham relações sexuais, porque eles carregavam uma coragem. Então, enquanto eles estavam com a coragem, eles não podiam ter relações sexuais. Então, quando eles estavam fugindo e tal, por exemplo, eles não tiravam a coragem. Então, esses lances de abusos e... Eu acho que é meio... Vai meio de encontro, assim, também com o que eles acreditavam, sabe? Explica pra gente o que era coiteiro. Porque eu mesmo não sei. Coiteiro é, tipo assim, tenda coito, sabe? Quem esconde uma pessoa. Aí, tipo assim... Ah, eu tenho... É, tipo assim... Meu bisavô tem uma fazenda lá de farinha. E aí, ele abria a fazenda pros cangaceiros passarem, né? Por lá, então... E aí, chama quem dá coito, né? Coiteiro. Dá um abrigo, né? Abrigo... É, esses coiteiros, eles estavam espalhados, assim, no Nordeste inteiro, não era só em Sergipe. É, tem mais umas fotos aqui. Não só o Bando de Lampião. Tiveram outros bandos também, né? Aqui, ó. Uma foto... Remetendo a Lampião. Aí foram... Aí foram as fotos que eu fiz pra divulgação do álbum. Legal. Eu tenho uma outra imagem aqui. Na verdade, mandaram uma mensagem aqui. Poetrava, Mulher Te Adoro, coloquei você para tocar hoje e tá sendo maravilhoso de ouvir. Obrigada, meu amor. Obrigada. Que bom. Isso é bom, né? Você teve uma participação no... No São Paulo Fashion Week. No São Paulo Fashion Week, sim. Inclusive, tô usando na Aya. Ó, que louco. Ah, é? Eu nunca usei... Gente, eu quase nunca uso essa blusa, na verdade. E aí... Ah, eu que vou usar. Estou usando na Aya. Qual é a sensação de participar lá do São Paulo Fashion Week? Então, né? E sendo a primeira travesti ser de pana, assim, a pisar naquele lugar, assim. Então foi, tipo... Foi bem louco. Até, tipo, até a governadora, assim, do estado postou no Insta dela, assim, sabe? Foi um momento bem único, assim, né? E recompensador, também. A gente foi convidada... Eu fui convidada como casal, né? Eu e meu esposo. Só que a gente acabou... A gente ia dissolar junto, como casal, na passarela. Só que o look que tava com a palheta do look dele, eu não gostei. Só que eu não sabia dessa informação. Eu não sabia que, tipo assim, se eu mudasse o look, eu não ia poder tirar com ele. E aí acabou que eu mudei o look e ele desfilei em uma posição e eu desfilei em outra. Isso é completamente diferente. Mas foi ótimo também, porque cada um teve seu momento ali, né? Esse ano você participou de uma minissérie da Globo, né? Sim. Em homenagem ao Dia do Orgulho LGBTQIA+. QIAP+. É. Porque é um termo bem extenso, né? É. O que eu falo é LGBT. É, LGBT. LGBT+. É. E como que foi a tua participação lá na minissérie? Eu tenho até uma imagem aqui de você lá na frente da TV Globo. Sim. Ah, foi... Então, foi um convite, assim. Foi muito louca a história. Porque eu tinha feito, eles tinham me chamado pra fazer um cursozinho, assim, online, sabe? Sobre atuação e tal. E aí eu fiz esse curso. E aí um tempo depois, assim, apareceu pra mim esse teste pra fazer. E aí era pro papel principal, o teste. E aí eu sei que eles ficaram entre eu e a Kika. Mas a Kika já era atriz, eu não era atriz, né? Eu tenho prêmios, já fez filmes, já fiz mil coisas. Falei, nossa, tem Kika. Toca a Kika. Só que a equipe gostou tanto de mim que... A Letícia teve uma ideia, assim, ah, não vou colocar você pra fazer essa participação, né? E aí foi aí que nasceu a Matheusa, que também é uma homenagem, né? A travesti Matheusa, que foi brutalmente assassinada, né? E é uma super responsabilidade, né? Trazer isso também como uma homenagem também a ela. E aí foi um momento, assim, muito único. E aí fui pra Globo, fui pro Rio gravar. Foi muito engraçado, assim. É um outro mundo, né? Porque eu tava acostumada com gravação de clipe, né? Só que é uma coisa completamente diferente, assim. Mas a única coisa que tem como é a espera. Porque a gente espera o tempo inteiro, assim. Sim, sim. São esperas muito longas pra você gravar. E você ficou quantos dias lá no Rio pra fazer o seu papel lá na Universidade? Foram dois dias, foram dois dias, dois dias. Depois eu voltei pra fazer um outro curso. Fiquei duas semanas lá também. Eu vi uma afirmação tua que você dizia que o cangaço e os travestis são marginalizados. Por que é que você tem essa visão? Que o cangaço e as travestis são marginalizadas? É. Porque foram grupos marginalizados, né? Pra mim, por isso. O cangaço nasce também. O cangaço nasce na periferia do Brasil, que é o Nordeste, né? Então, tem um título ali de marginalização e... E as travestis, mulheres trans, sempre foram marginalizadas. Sempre foram postas ali. Do lado da sociedade, sempre foram criadas isso. Com a travestis, as travestis. Eu acho que é isso. E como que você vê a grande mídia falando sobre gays, lésbicas? Você acha que hoje em dia já tá um pouco mais consciente? Ou ainda é uma luta muito grande a ser enfrentada? Sobre gays e lésbicas? LGBT, QI, AP. Tá. Ah, eu acho que... Eu acho que as lutas, elas são constantes, né? Eu acho que as lutas são constantes. A gente precisa estar sempre lutando pra ter um espaço, pra ter um lugar, pra ter voz. E... É... Eu acho que o que a gente precisa é mudar a geração que tá vindo aí agora, né? Então, assim, eu tenho um filho. Então, eu tô ensinando a ele a ter um direcionamento, um caminho, sabe? De entendimento com as pessoas, espero que... Tanto eu quanto o pai, né? A gente sirva de exemplo, assim, né? Então, eu acho que a gente tem que pensar agora nessas gerações pra gente mudar, assim, modificar, mudar a engrenagem, sabe? Colocar as coisas no lugar, sabe? E não ter medo, né? Eu vejo que as pessoas ainda têm medo de falarem as crianças, as coisas, né? Então, assim, eu acho que eu sempre fui uma criança muito, muito bem ensinada e muito bem... Tudo que eu perguntava, minha mãe respondia, assim... A gente sempre teve uma educação muito, muito livre, assim, muito libertadora, sabe? Qualquer... Até hoje, na verdade, minha mãe é minha melhor amiga. Eu ligo, minha mãe me liga, a gente fica batendo papo, parece duas amigas, assim. Porque a gente sempre teve essa relação, né? De uma amizade de tudo, de falar de tudo. Então, eu sempre falei de tudo, minha mãe. Com tudo, assim, de droga, de sexo, de... Da minha transição, sabe? De sexualidade, de tudo. Então, eu acho que... Minha mãe, ela foi muito importante, assim. Sim. Você fez essa capa que eu achei lindíssima. Ah, sim, da revista... É... Vão, da Vão Magazine. Foi referente à mãe travesti do ano, né? Como que é o processo de maternidade? Como é ser mãe? Ai, como é ser mãe, né? Ah, eu acho que... É bem difícil, tá, gente? Não é nada fácil, assim. Mas a recompensa... Ou, assim, eu acho que... Eu nunca me imaginei mãe. Mas hoje, quando você tem um filho, assim... Ah, você não se imagina mais. Não sendo mãe, é muito louco isso. E tudo que minha mãe passou... Ai, teve que passar. Ai, eu fiquei comigo e tal. Eu tô passando agora. E minha mãe falava. Quando você tiver um filho, você vai entender. Quando você tiver um filho, você vai entender. E aí, assim, é exatamente isso. Tipo, quando... Eu vejo muitas coisas, assim, sabe? Tipo, de minha mãe falando na minha infância, assim... Sobre mim e sobre... Como criar uma criança, assim. E aí, eu fico, assim, vendo o meu Deus. Eu ficava, tipo assim... Ai, se eu tiver um filho que chora no supermercado... Eu não sei o quê, tá? E meu filho vai achar no supermercado. Eu vou fazer o quê? E o Apolo, ele te pergunta muita coisa? Ainda não. Porque ele não fala muito ainda, né? Ele ainda tá naquela fase, assim... De falar algumas coisas. Mas aí, ele conversa muito. Ele conversa muito, assim. Ele fala muito o tempo inteiro. E só ele entende, assim, o que ele fala. Essa foto lindíssima, né? Muito fofa, né? Onde foi? Foi em Aracaju. Foi em Aracaju. Você vem muito... Você vem pro Guarujá ou não? Não. Meu marido, que é do Guarujá. É, eu morei durante muito... Morou. Eu morei durante 12 anos lá no Guarujá. E... Na hora que eu vi que ele era do Guarujá, eu falei assim... Olha, que legal. Você tá mais... Maior, né? Mas eu não sei lá, não. Não conheço, não, Guarujá. Você vai gostar do Guarujá. Você tem que ir pro Guarujá, viu? Você acha? Eu acho. Porque, assim... As praias aqui do litoral, Santos, São Vicente... Ah, eu não gosto de praias de São Paulo, gente. Perdão, desculpa. Mas o Guarujá é bonitinho. Porque, assim, lembra muito... Assim, lembra um pouco a questão das praias do Nordeste. O Guarujá, mas é assim... Santos, São Vicente, não. Por causa da questão do porto, sabe? Aí já é uma água mais turva, mais... Caldo de cama. Entendi. Mas o Guarujá é bonito. Pode perguntar. É, não. Eu já falei aqui... Mas eu não sei. Eu também não sinto muita... É porque, assim, é na minha cabeça. É praia, não comigo. Não falou assim, sabe? E aí, quando eu quero ir na praia, eu vou no Rio de Janeiro, que tá mais próximo. É. Mas o Guarujá é legal, tem tudo, né? Ó, esse daqui... Diga pra mim. Ah, esse foi um prêmio que eu ganhei do Festival Periférico. Eu ganhei o prêmio de... Como foi? O prêmio Madalena. Dona Madalena, que é um prêmio inspirado em uma Babalorixá. Babalorixá, né? Ialorixá. Ialorixá. É, Ialorixá, desculpa. Muito famosa daqui de São Paulo. E aí, um festival da periferia daqui de São Paulo. E aí, o clipe de Aralhinha da Viola ganhou. Foi um momento, assim, bem bonito também. Tem aqui pra mim. Aí tem uma outra foto aqui que eu achei lindíssima também. É tudo produção sua? É você que faz essas produções? Ou... Foi com alguma equipe específica? Calma, né, gente? Eu também tenho uma equipe, né? Eu também não sou uma à toa. Mas esse look aí é da Elias Kaleb, que é uma das maiores artistas agora, designers, né? Que tá trazendo uma coisa muito diferenciada, muito chique, né? Pra moda, assim... E eu fui uma das primeiras ali que começou a vestir Elias Kaleb. Então, eu... É uma... É uma estilista que eu gosto muito. Aí eu peguei algumas fotos aqui que eu achei bem legal também, não tá vendo? É, isso daí foram as primeiras fotos que eu fiz pro... Pro lançamento do meu primeiro single, né? Sim. E aí foi bem início de carreira mesmo. Bem lindo, né? Aí aqui foi um prêmio que você ganhou, né? Sim, esse prêmio foi... Aí também tô vestindo Elias Kaleb também. Ah! É... Foi o melhor look da noite. Foi. E também tava bem, bem bonita, né? Assim, assim... Toda uma produção. Aí aqui é da revista, ó, né? É, na verdade, essas fotos não são da revista. Essas fotos foram umas fotos que eu fiz pra divulgação no meu álbum. Tá. E aí a gente usou algumas fotos que a gente não divulgou pra revista. Tá bom, deixa eu mostrar mais fotos aqui. Foi na mesma época que eu também tava lançando um álbum. Essa daqui é lindíssima, mas a gente já viu também, né? Que é uma... Doutor Clip, né? Quais são os seus planos agora pra o segundo semestre de 2023? Ai, meu Deus. Então, eu... Eu tô escrevendo um EP. Tô escrevendo um EP que tá vindo... Bem diferenciado, assim, do que eu já fiz. E são músicas mais... Eu acho que o meu primeiro disco, ele é um disco muito político, né? Eu fico falando... Ah, eu sou uma travesti, né? Tipo... Eu fico sempre batendo nessa tecla, né? De um posicionamento político. E agora, nesse disco novo, eu vou vir uma coisa mais... Óbvia, a minha travestilidade vai estar ali, né? A minha nordestinidade também vai estar ali no meu destaque. Mas isso não vai ser o tema principal, mas... Mas ainda continuo sendo uma artista sejipana. E também vou gravar clipes. Vou gravar clipes dessa era também em Sergipe. Porque eu acho que ainda é importante eu ainda ter esse laço, sabe? Como estado. Mas aí, assim, eu não sei quando é que eu vou lançar ainda. Porque a gente tem que gravar clipes. Então, ainda manda uma coisa, assim, sabe? Mas o que eu posso falar é que as músicas estão maravilhosas, assim. Então, imperdíveis. Mas tá bem diferente, assim. Não tá nada parecido com o Bruxa Cangaceira, assim. Pra gente terminar aqui o nosso bate-papo, você poderia cantar uma musiquinha pra gente? Uma música pra gente? Ai, gente. Cantar uma música? Vou falar dentro do álbum do Bruxa Cangaceira, né? Vou falar um pouquinho, tá? Tá dormindo. Das terras distantes do alto sertão sergipano, uma bruxa cangaceira nasce emergindo em meio ao caos e fogo que caiu do céu após o apocalipse que cortaram as cabeças dos nossos cangaceiros. E com sangue, barro, padinciso, deu sopro de vida às travacas cangaceiras. Elas cresceram e se espalharam igual a fome e a peste que assola o meio-dia do nosso sol escaldante. A princípio, viviam apenas escondidas em suas tocas, mas aprenderam com sete lagoas a usarem seu punhão mestre que reluzia na luz do luar. Legal, legal. Isis, a gente vai ficar por aqui porque a gente tinha combinado aquele tempinho mais ou menos, tá? Até porque também já são quase... Na verdade, acho que são 10 horas. 10 horas. Isso, 10 horas. Você precisa dormir aí também? Tem um bebê aí pra tomar pão? Eu preciso comer, na verdade. É. Minha comida tinha chegado no início da live. Tá bom. Tá bom. Então, Iris, brigadão pelo carinho, tá? Por participar aqui do Art Show, do nosso bate-papo. E quando o EP estiver saindo, me manda. Ou manda uma mensagem pra mim, que aí eu publico aqui no meu canal também pra gente divulgar, tá bom? Perfeito, perfeito. Um beijinho pra você, pro teu filho e pro... É Lorenzo, né? Isso, a Cori. É, pro Lorenzo também, tá bom? Tá bom. Perfeito. Tchau, tchau.